Eu quero que você abra a Bíblia Sagrada no 2º Livro de Reis, 2º Reis, capítulo 4, versículo 1º, 2º Reis, capítulo 4, versículo 1º a seguir. Você já sabe do que se trata, né? Sobre a multiplicação do azeite de uma viúva, uma pobre viúva. Você conhece muito bem este texto sagrado da Palavra de Deus. 2º Reis, capítulo 4, versículo 1º a seguir. Enquanto os irmãos encontram o texto sagrado, eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba. Que Deus abençoe os ouvintes da Capixaba. Você que está ouvindo pela FM 105.1 e os irmãos que estão ouvindo pela AM 1050. Que Deus abençoe vocês e a benção do Senhor sem dúvida, através deste culto, está chegando aí onde vocês estão nos ouvindo. Cumprimento também os irmãos da rede social. Os irmãos do canal da internet que estão nos acompanhando, através do canal. Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça de nosso Senhor Jesus esteja presente aí onde vocês estão nos acompanhando. É bom que vocês ouçam a Palavra de Deus. É bom que vocês cultuem a Deus conosco. 2º Reis, capítulo 4, 1º a seguir. Quem já encontrou, diz amém? Amém! Diz assim, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a eles eu, dizendo, Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, a levar-me meus dois filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse, Que tiai de eu fazer? O que é que tens em tua casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa. Tem uma vírgula aqui. Senão, uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então, veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê direção para a ministração desta palavra. Diga-se, meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, e é infalível, e é digna de nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a palavra do Senhor. Fala conosco agora, através da sua santa, maravilhosa e bendita palavra. Amém? Pode tomar o seu assento, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou pedir a vocês para desocupar as mãos. E agora eu quero ouvir uma forte salva de palmas para Jesus, misturado com glória a Deus. Isto. Palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Bem, meus amados irmãos, eu quero trazer esta palavra para o seu coração. E eu sei que vocês conhecem muito bem este texto sagrado, e já nos ouviu ministrar a palavra baseado neste texto. Sei que vocês já ouviram também outros pregadores ministrar a palavra do Senhor baseado neste texto sagrado. Mas foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer a palavra dele aos nossos corações neste momento. A Bíblia Sagrada está dizendo que uma viúva de um discípulo de Eliseu estava em apuros financeiros e o credor estava batendo na sua porta constantemente e ela não tinha com o que pagar a dívida. E ela estava sendo ameaçada a perder seus dois filhos para o credor. Porque naquela época, quando alguém devia para alguém e não podia pagar a dívida, eles levavam filhos do endividado para que trabalhasse como escravo até que a dívida fosse paga. E esta mulher, ela era esposa de um discípulo de Eliseu que participava da escola dos profetas na época de Eliseu. E aquele profeta, ele faleceu, ele morreu e a dívida ficou para aquela mulher pagar. De maneira que ela entrou numa situação bastante difícil porque ela não tinha como pagar a sua dívida uma vez que o seu marido, o seu porto seguro entre aspas, havia morrido. Meus amados irmãos, do ponto de vista social e jurídico A situação de uma mulher em Israel era inferior à que tinha as demais mulheres nos países vizinhos. A mulher tinha quase sempre todos os direitos de um chefe de família, por exemplo, no Egito mas em Israel não era assim. Na Babilônia, ela poderia adquirir bens agir judicialmente e ter parte na herança de seu marido Porém, no Reino Norte de Israel muito frequentemente as viúvas principalmente aquelas cheias de filhos viviam em condições de miséria A única solução ou a única proteção que uma viúva tinha naquela época era a lei religiosa mas ela era ignorada pela maioria das pessoas No Antigo Oriente, as viúvas por si mesmas Elas eram muito vulneráveis à pobreza A viúva de um profeta ficava ainda mais exposta às necessidades porque os profetas naquela época eram homens pobres eles eram muito fiéis ao seu ministério e eles não tinham nenhuma ambições terrenas Então, a viúva de um profeta ela era muito vulneráveis à pobreza E esta viúva que era viúva de um profeta que fazia parte da escola dos profetas na época de Eliseu ela estava em apuros financeiros Ela recebia o credor a quem ela devia constantemente batendo na porta da sua casa e pedindo que ela pagasse a dívida e como ela não podia pagar então o credor estava ameaçando levar os seus dois filhos para serem escravos de maneira que esta mulher se desespera e ela vai à procura de Eliseu ela procura o profeta de Eliseu e quando ela chega diante de Eliseu ela expressa a sua necessidade para Eliseu Quero que vocês observam que quando ela chega diante de Eliseu ela não pede nada a Eliseu Ela simplesmente mostra para Eliseu a sua real e verdadeira situação Veja bem que esta viúva com o coração quebrantado ela chama Eliseu de Senhor pois ela sabia que seu pedido se dirigia a Deus através do seu profeta Ela diz Meu Senhor Você sabe muito bem que meu marido temia ao Senhor e ele veio a falecer e ele deixou dívidas Eu não tenho como pagar e o meu credor está todos os dias batendo na porta da minha casa e como eu não tenho com o que pagar eles agora ameaçam levar os meus filhos para serem escravos Entenda bem meus amados irmãos que esta viúva ela estava dizendo apenas a verdade para Eliseu e ela não fazia uma reclamação não ela simplesmente estava dizendo a verdade mas não era um tipo de reclamação que ela fazia Ela fala do fato inegável de que Eliseu conhecia a lealdade com que seu falecido marido servia a Deus e ao próprio Eliseu Ela o relembra da vida de piedade que seu marido teve e na sua extrema necessidade ela apenas apresenta a sua justa causa ao profeta Eliseu e ao próprio Deus Ela diz esta é a minha situação eu não tenho condições de resolver a minha situação eu não posso saudar a dívida eu não tenho capacidade para resolver o meu problema ela não pedia riqueza ou status não na verdade ela não pedia nada ela simplesmente expressa a sua miséria e a sua preocupação com os seus filhos que estavam na eminência de serem levados para serem escravos naquele momento Eliseu atentamente ele ouve aquela viúva ele toma conhecimento da extrema necessidade que aquela viúva está expondo diante dele ele vê que na verdade aquela mulher ela está numa extrema pobreza e vivendo numa extrema miséria e agora a ponto de perder suas duas preciosidades que eram seus dois filhos Eliseu então ele olhando para aquela pobre viúva ele diz ele faz uma pergunta para ela dizendo declara-me o que é que você tem em sua casa quando ele diz declara-me o que é que você tem em sua casa você vai observar aqui no registro da bíblia sagrada que aquela mulher responde para Eliseu dizendo tua serva não tem nada em casa veja bem que tem uma vírgula aqui teve uma parada aqui a verdade é que ela disse tua serva não tem nada absolutamente nada em casa meus amados irmãos quando Eliseu pergunta o que é que você tem em sua casa eu aprendo aqui uma lição eu aprendo que Deus quer que venhamos a expressar o que se passa em nossa casa o que se passa em nosso coração o que se passa em nossa vida aleluia louvado seja Deus quando nós estamos diante de Deus quando a gente vem buscar a Deus Deus sempre está perguntando o que é que você quer quando Martimeu clamou por Jesus Cristo Jesus perguntou o que queres que eu te faça o Senhor quer que nós expressemos o que se passa em nosso coração na nossa vida e na nossa casa ele quer que nós declaramos em oração o que desejamos o que necessitamos pois devido a liberdade que Deus nos dá decidimos o que é que nós queremos para nossa vida para nossa casa quais são as suas necessidades a pergunta de Deus neste momento é quais são as suas necessidades o que é que você necessita você crê que eu posso resolver o seu problema quais são suas necessidades físicas suas necessidades familiares suas necessidades no casamento suas necessidades financeiras suas necessidades emocionais suas necessidades espirituais quais são elas você está diante daquele que é muito maior que o profeta Eliseu você está diante do Deus do profeta Eliseu você está diante do Senhor mas quando Eliseu pergunta para aquela mulher o que é que você tem em casa declara a mim ela diz tua serva não tem nada em casa quando ela diz tua serva não tem nada em casa então Eliseu disse o que é que eu tenho para lhe oferecer também se você não tem nada em casa absolutamente nada então não posso fazer absolutamente nada por você meus amados irmãos qual tem sido a nossa resposta para Deus temos valorizado o que ele nos tem dado muito ou pouco temos valorizado o pouco que ele tem nos dado o que eu aprendo aqui é que nós devemos deixar de lado o pessimismo devemos deixar de lado a incredulidade devemos deixar de lado a ingratidão sempre existe um escape sempre existe um livramento sempre existe uma alternativa para sairmos de uma situação mesmo que seja uma situação extrema sempre há um escape sempre há uma saída sempre há um livramento sempre há uma alternativa quando esta mulher responde para o profeta Eliseu dizendo eu não tenho absolutamente nada ela estava desvalorizando o pouco que ela tinha ela estava sendo pessimista demais ela estava sendo incrédula demais ela estava dizendo que não havia um escape não havia um livramento não havia uma alternativa para ela sair daquela situação e quantas vezes nós agimos da mesma forma quantas vezes somos ingratos para com Deus porque ainda não alcançamos aquela vitória que almejamos alcançar nós temos desprezados temos desprezado e temos sido ingrato com o pouco que temos e as vezes ainda ousamos dizer como disse essa pobre viúva não tenho nada é preciso que nós valorizemos o pouco que temos pois é a partir desse pouco que Deus vai operar o milagre na sua vida aleluia você pode glorificar o nome de Jesus quantas vezes temos sido ingrato quantas vezes agimos diante de nossos problemas diante de nossas adversidades diante de nossas crises quantas vezes agimos de forma pessimista de forma incrédula como se não existisse um escape como se não existisse um livramento como se não existisse uma alternativa para sairmos da situação em que estamos como se não existisse um Deus que está acima de nossos problemas acima de nossas dores acima de nossas crises deixa eu dizer uma coisa para vocês não diga não tenho nada possuímos dons possuímos talentos possuímos fé e temos um Deus que quer nos capacitar e aprimorar o pouco que nós temos para fazer um milagre em nossas vidas valorize valorize o que você tem e faça das oportunidades a alavanca para o seu sucesso valorize o que você tem e faça das oportunidades a alavanca para o seu sucesso valorize o que você tem e faça das oportunidades a alavanca para a sua vitória pois é nesse tempo de crise que o senhor vai te abençoar que o senhor vai te abençoar se você crer glorifica o nome do senhor eles eu disse mulher você não tem nada bom se você não tem nada o que é que eu tenho para lhe oferecer aí ela diz o seguinte ah profeta peraí tenho sim eu tenho sim ah você tem tenho o que é que você tem eu tenho uma botija e tem um munkadinho de azeite lá então ela tinha então ela tinha o que é que você tem eu tenho uma botija lá e tenho um munkadinho de azeite lá mas não dá para nada eles eu falo basta então você tem basta então peraí vai ter milagre na sua vida vai haver milagre na sua vida vai haver milagre aleluia louvado seja Deus quando ela sai do pessimismo e ela valoriza o pouco que ela tem aí o profeta diz basta a partir deste pouco que você tem vai começar na sua vida um milagre aí foi aí que o profeta Eliseu deu a direção para ela conquistar o milagre qual foi a direção parecia loucura a direção foi uma direção inusitada parecia loucura do profeta quando ele diz vai a sua casa pede aos vizinhos vasos emprestados muitos vasos pode conseguir vasos muitos vasos pede aos vizinhos emprestados vasos entra na tua casa tu e teus filhos enche a casa de vasos tanto quantos você conseguir coloca dentro da sua casa pega esse pouquinho de azeite que está na botija que você tem que você nem valorizou mas é a partir daí que vai começar o milagre todos os vasos que você conseguir emprestado dos vizinhos você vai encher com esse pouquinho que tem na botija parecia uma coisa de louco como é que a mulher vai acreditar numa coisa dessas mas ela tinha de acreditar pedia pedia aos vizinhos vasos emprestados encher a sua casa de vasos e depois encher todos os vasos a partir daquele pouquinho que ela tinha parecia loucura algo inusitado mas ela estava conversando com um profeta de deus que tinha intimidade com deus e ela precisava se quisesse alcançar o milagre precisava seguir a orientação do profeta ainda que aquilo parecesse uma loucura ainda que seria algo no ponto de vista humano impossível mas ela precisava seguir a direção que o profeta estava lidando e ela então obedece a direção do profeta ela vai e faz tudo aquilo que o profeta lhe determinou pediu aos vizinhos vasos emprestados e ela conseguiu muitos vasos encheu a sua casa de vasos eu quero entender que ela encheu o quarto encheu a cozinha encheu a sala encheu a varanda encheu a casa de vasos meus amados irmãos nós precisamos agir com fé essa mulher a partir daí ela começa a agir e ela começa a agir com fé nós precisamos agir com fé seguindo a direção de Deus pois a fé sem obras sem atitude sem ação é morta a mulher ela precisava crer obedecer e agir e ela creu obedeceu e agiu ela começou a encher os vasos a partir da botija que ela tinha em casa ouça bem ela começou a encher os vasos que ela pediu emprestados a partir da botija que ela tinha em casa e ela foi enchendo um foi enchendo o outro foi enchendo o outro foi enchendo o outro e o azeite não parava e quanto mais tinha vaso mais azeite tinha enquanto tinha vaso o azeite não parava ela encheu todos os vasos todos os vasos de azeite a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha na sua botija ela encheu todos os vasos e quando ela enche todos os vasos ela não sabe o que fazer era tanto azeite que ela não sabia o que fazer com tanto azeite quando ela vivencia aquele tremendo e maravilhoso milagre a sua casa estava cheio de vasos e cheios de azeite ela volta ao profeta Eliseu e ela chega para Eliseu e diz homem de Deus milagre aconteceu da forma que você me orientou eu fiz e o milagre aconteceu aleluia louvado seja Deus mas ela não tinha direção o que fazer com tanto azeite e ela disse homem de Deus o que é que eu faço agora ela foi buscar orientação e o homem de Deus o Eliseu disse é fácil agora você vende parte do azeite porque azeite naquela época era muito caro ele disse vende parte do azeite pega o dinheiro paga todas as suas dívidas e o que sobrar de azeite é o suficiente para você viver com seus filhos aleluia você pode dar glórias ao senhor aleluia pode glorificar o nome de deus aleluia louvado seja deus a mulher sai da situação de pobreza ela sai da situação de miséria para uma vida boa para uma vida feliz para uma vida próspera ela vende parte do azeite ela paga suas dívidas e ela agora tem azeite suficiente para vender e viver em paz com seus filhos mas eu quero que você entende que ela precisou crer obedecer e agir da mesma forma você crer na palavra de deus você está disposto a obedecer a orientação da palavra a orientação de deus e você está disposto a agir creia obedeça e aja veja bem foi ela quem encheu os vasos não foi o profeta foi ela quem foi pedir aos vizinhos vasos emprestados não foi o profeta quem sabe ela tenha batido na porta de algum vizinho ou você tem um vaso para me emprestar o dois e o vizinho talvez daqueles cruéis bateu a porta na cara dela e a tratou mal ela pode ter passado por tudo isso mas ela tinha de crer na orientação do profeta obedecer e agir e as vezes meus irmãos é o que nós não queremos as vezes até cremos em parte mas não obedecemos e muito menos agimos é necessário que você creia é necessário que você obedeça a orientação de Deus e é necessário que você aja toma a iniciativa levanta sua cabeça saiba que nem tudo está perdido há um Deus acima de suas crises então foi ela que foi enfrentar aos vizinhos e pedir vasos emprestado não foi o profeta foi ela quem encheu os vasos não foi o profeta ela somente o profeta somente deu a orientação da mesma forma é Deus Deus nos dá a orientação conforme nossas forças e recursos ele nos dá a orientação mas é nós que temos de agir buscar a solução correr atrás é nós que temos de crer obedecer e agir e às vezes ouça bem às vezes a gente quer que Deus pede aos vizinhos vasos emprestados a gente quer que Deus enche os vasos estou falando no sentido figurativo às vezes nós queremos que Deus faça tudo não precisa a gente fazer nada queremos que Deus faça tudo nós queremos muitas vezes que tudo que nós desejamos caia do céu de mão beijada e nós não levantamos uma palha do lugar por merecer e aquilo que cabe a nós fazer Deus não vai fazer Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer ela tinha de crer tinha de obedecer e tinha de agir era algo que dependia dela que ela podia fazer o que nós podemos fazer Deus não vai fazer o que é que ela não podia fazer operar o milagre da multiplicação do azeite isso coube a Deus mas o milagre aconteceu depois que ela creu obedeceu e agiu então ouça em nome de Jesus o milagre vai acontecer depois que você crer obedecer e agir aí Deus vai operar o milagre aleluia pode glorificar pode dar glória com o azeite multiplicado dava para ela pagar deu para ela pagar a dívida e ainda sobrou recursos para que ela e seus filhos pudessem viver bem com muita prosperidade meus irmãos para encerrar quantas vezes a solução dos nossos problemas das nossas dificuldades estão muitas vezes ao nosso lado e nós não percebemos mas hoje em nome de Jesus Cristo o Senhor está abrindo os nossos olhos vou repetir quantas vezes a solução dos nossos problemas estão muitas vezes ao nosso lado e nós não percebemos saiba que você tem talento você tem dom você tem habilidade você tem fé em um Deus poderoso que pode a partir do pouco que você tem operar um grande milagre na sua vida creia 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 aleluia que Deus lhe abençoe eu disse que Deus lhe abençoe eu vou repetir pela terceira vez porque alguém não entendeu que Deus lhe abençoe pode dar aplausos para Jesus obrigado Senhor aleluia Deus vai operar milagres aqui aliás ele já está operando milagres aqui fique em pé que nós vamos orar esse momento é momento de Deus fazer maravilhas é momento de Deus fazer milagres é momento de Deus fazer algo tremendo na sua vida mas é momento de você crer de você obedecer de você agir você crê no poder da oração eu vou repetir você crê no poder da oração fique em pé em nome de Jesus liga o seu pensamento ao trono de Deus lança sobre ele as suas ansiedades porque ele tem cuidado de vós agora é hora de você valorizar o pouco que você tem e saber que a partir do pouco que você tem Deus pode começar um grande milagre na sua vida valorize seja gratos a Deus sejamos gratos a Deus e vamos crer que ele é capaz de mesmo nesse tempo de crise nos dar a vitória que nós tanto almejamos e eu quero dizer a todos que me ouvem neste momento que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar a dívida dos nossos pecados Jesus morreu na cruz para nos garantir a maior de todas as bênçãos que é a bênção da salvação não existe bênção maior que a bênção da salvação que você não podia receber nem eu porque tínhamos uma dívida com Deus e Jesus morreu na cruz para pagar essa dívida e ele pagou a dívida dos nossos pecados para que o maior milagre possa acontecer e se quiser se você quiser vai acontecer na sua vida se ainda não aconteceu o milagre da regeneração portanto abre o seu coração para Jesus vamos orar liga o seu pensamento ao trono dele vitória em tempo de crise hoje nós estamos iniciando oficialmente a etapa 2022 desta campanha vitória em tempo de crise nesse ano 2022 vitória em tempo de crise dá um grito bem forte diga vitória em tempo de crise não foi tão forte como eu esperava eu vou contar de um até três e você vai abrir a sua garganta e vai dizer vitória em tempo de crise um dois três já glória em tempo de crise glória